Queria agradecer ao Dr. William, da TopMed, que no final de semana me atendeu com muita presteza para falar do assunto da Laís, que é essa criança que está com hidrocefalia. Dr. William foi muito atencioso, realmente esclareceu muita coisa, abriu muitos contatos para a gente e eu queria agradecer pela presteza, pela gentileza, pela educação que o Dr. William, da TopMed, esteve conosco aqui do programa.